Quem se interessar pelas reflexões evangélicas a respeito dos evangelhos dominicais, acesse o canal aqui específico para esse tipo de análise de mensagem que aparece aqui, Espiritualidade Revolucionária. Obrigado pela participação lá que vocês fizerem. Deem lá também o seu ok, o seu clique, o seu like, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem e participem. No último vídeo eu comentei aqui a histeria, a gritaria de uma senhora bolsonarista dentro da Catedral Metropolitana aqui de Goiânia, Goiás, em apoio a Jair Bolsonaro, em apoio ao fundamentalismo, ao fascismo e à destruição do Brasil, dizendo aos berros, aos esguichos descontrolados, que a carta que o padre lia, assinada por Dom José Valdeci Santos Mendes, que é o presidente da comissão que trata desses assuntos na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, de comunista, que tinha que afastar esses padres comunistas da igreja e tudo mais. É um desespero, na verdade, dessa senhora. Fazendo eco a ela, o arcebispo de Juiz de Fora, de Minas Gerais, Dom Gil Antônio Moreira, escreve, publica uma nota no site da sua arquidiocese, falando que este documento não era da CNBB, e nisso ele mentiu, e que, na verdade, este documento lido pelo padre aqui na Catedral era de cunho partidário. Também mentiu, porque o documento não vem de nenhum partido a não ser da própria Igreja Católica Romana, através das suas pastorais sociais, da Caritas, inclusive. Pois, em contradição a tudo isso, felizmente, ninguém consegue, com dois braços, travar o rio Amazonas, ninguém consegue destruir totalmente a Amazônia, apesar das chamas da turma de Jair Bolsonaro, ninguém consegue controlar o oceano, muito menos uma senhora gritando dentro de uma catedral, e também Dom Gil Antônio Moreira, com uma nota partidária, sim, ele sim, partidária dela, dessa senhora, de Bolsonaro e tudo mais. Então, em contradição a tudo isso, Dom Evaristo Spengler, Bispo da Prelasia de Marajó, no Pará, vai em nome do CIMI, Comissão Indigenista Missionário, à Câmara dos Deputados, e lá ele diz, com outras palavras, que tem que se tomar partido, sim. Uns, como essa senhora gritona na Catedral de Goiânia, até agora não apareceu o nome dela, se mantém no anonimato, como é próprio aos covardes, que toma partido da direita, que toma partido das chamas da Amazônia, toma partido do desemprego, toma partido do sistema financeiro, do neoliberalismo, do mercado, que destrói o Brasil, e principalmente toma partido do imperialismo internacional, a serviço de quem está o seu chefe, Jair Bolsonaro. Então, Tom Evaristo Spengler mostra que é possível tomar outro partido, não um partido cartorial, não um partido eleitoral, mas o partido dos indígenas, o partido da Amazônia, o partido dos pobres, como ele diz, o partido dos vulneráveis, ele usa a palavra vulneráveis, eu uso aqui a palavra partido, porque só, no fundo, dois partidos. Os vários grupos que defendem, como essa senhora e como Dom Gil, a classe dominante, o esmagamento da classe dominada, e os que tomam partido, sim, o lado da classe dominada, dos pobres, dos indígenas, dos quilombolas, dos negros e negras, dos trabalhadores, de todos os segmentos da produção. E Dom Evaristo Spengler, na Câmara dos Deputados, faz um pronunciamento, e lá ele diz, de forma altissonante, forte, demonstrando esperança de que há cristãos e cristãs, de verdade, que assumem o caminho de Jesus, o lado de Jesus, que está e sempre agiu entre os pobres, cujo projeto do reino que ele veio trazer é, primeiramente, opção pelos pobres, ele diz, então, literalmente. Diz aqui a nota do Cime, Dom Evaristo também ressaltou o posicionamento da igreja com a convocação dos sínodos dos bispos sobre a Amazônia. E aqui é preciso ressaltar que esta senhora aqui ou não sabe nada do Papa Francisco, nada do sínodo da Amazônia, nada da opção oficial da sua igreja pelos pobres. E o Dom Gil parece ignorar o sínodo dos bispos para defender a Amazônia. No entanto, o profeta Dom Evaristo Spengler salva a nossa esperança e os pobres quando diz, de que lado nós estamos neste momento? Questiona ele. De que lado nós estamos? Qual é o partido neste momento que devemos tomar? Nós estamos do lado dos fracos. Assim agia Jesus. Jesus defendia os pobres, os vulneráveis, os fracos. E continua Dom Evaristo. A igreja se compromete com os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e todos os povos vulneráveis da nossa Amazônia. É aí que nós devemos estar. É para isso que esta senhora gritona aqui da Catedral Metropolitana em apoio a Jair Bolsonaro, metropolitana aqui de Goiânia, em apoio às chamas que destrói a Amazônia, em apoio do sistema financeiro, em apoio ao mercado. É isto que esta senhora, a esta palavra da Dom Evaristo que esta senhora é convidada a se converter. Fora isso, ela ficará sozinha ou talvez então com Dom Gil Antônio Moreira. lá de Minas Gerais, de Juiz de Fora. É isso, pessoal. Não tem jeito. Temos que tomar um partido ou do lado dos opressores, dos inimigos do povo, inimigos dos pobres, dos que estripidam usando o grandeus para a sua particularidade, Jesus somente como uma experiência pessoal, do coração e tal, sem nenhum compromisso com o povo, com os pobres, com os desvalidos, com os oprimidos, com os desgraçados pelo capitalismo. E outros tomarão este lado. Eu estou deste lado. Espero por vocês aqui. se antes não devíamos jamais soltar as mãos uns dos outros, umas das outras, agora, com essa histeria toda, devemos nos abraçar mais e mais uns com os outros, umas com as outras, e irmos para as ruas no dia 7 de setembro para virarmos esta situação que incendeia o nosso país. Abraços críticos e fraternos.